Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 8 do 8 de 2023, Dia Internacional dos Gatos, então é uma maravilha. O vídeo da organização do canal aqui na descrição é importante para quem é novo do canal, porque o canal está bem cheio de ramificação, então é bom para entender como é que funciona. Eu começo com o disclaimer, onde é que estão as análises e por aí vai. Eu começo com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, dia negativo para o portfólio, volume extremamente baixo, então pouca relevância na oscilação de preço ali, está representativo mais de um pessoal ali sem rivotril do mercado financeiro, que está vendo negatividade na baixa dos juros, o que eu não entendo. Não vejo qualquer racional para o movimento. Acontecimentos, nós temos exportação e importação da China caindo mais do que o esperado, 14,5% de queda na exportação e 12,4% de queda na importação, o que mostra justamente uma continuidade daquele indicativo comentado de arrefecimento da economia, certo? O que deve afetar negativamente o preço de commodities com o minério de ferro e por aí vai. TCU, Tribunal de Contas da União, desculpa, Tribunal de Contas do Paraná, suspendendo privatização do Copel, a gente deve ter aí mais informação de quão aquilo ali é final ou não, mas a gente tem aí um início de tentativa de trava na privatização da Copel através do follow-on, algo que a gente vem acompanhando. A Suzano entrando em disputa por empresas de papéis de higiene, a operação aparentemente avaliada em 2,7 bi de reais e a disputa tem várias operações de grande porte disputando o ativo. Drax é o nome do Real Digital que vai começar a ser testado em sandbox, em ambiente fechado para entender o funcionamento do Real Digital, não é criptomoeda, ainda não é nada específico, pessoal, estão começando a testar o Real Digital, a moeda soberana digital que o nome terá Drax. Pix batendo novo recorde de operação em um dia, volta a reforçar, é algo que reduz atrito na transação financeira de modo justamente a facilitar cada vez mais a operação de transferência de dinheiro, pagamento e por aí vai, saída de 3,6 bi da poupança em julho, esse dinheiro deve procurar outros ativos, o que acaba sendo bem positivo para mercado de renda variável, também para outros mercados, mas especialmente mercado de renda variável, o fato de sair da poupança, que é um rendimento que vale zero, já é positivo, vale virando ré em ação coletiva bilionária no Reino Unido, se não me engano envolve BHP Billiton, mas é uma operação que ela tentou evitar ser responsabilizada e vai ser responsabilizada nessa ação coletiva, o que pode vir a ser um dreno de caixa para a operação, a abertura do mercado de Singapura para a carne bovina processada do Brasil, a carne suína também, mas o que para a gente é relevante aqui pela Minerva, carne bovina, é algo positivo, mais um espaço ali para justamente ter como vertente de exportação, afetando diretamente a Minerva, ata confirmando unanimemente o ritmo de cortes da Selic em 0,5% para as próximas reuniões, então unanimemente todos os diretores concordam que deve ser mantido esse nível de corte de 0,5% a 0,5% para as próximas reuniões, o que acaba sendo bem positivo, justamente a continuidade do que foi falado aqui, 350 bilhões de vezes da inflexão do macro acontecendo. Resultados, a gente tem Vivara, Itaú, JTCL, Direcional, CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, Tecnos, Cora Saúde, Aura Minerals, Eletrobras, SBF, o grupo Dono da Centauro, Pague Menos e Fertilizante Heringer divulgando ontem entre a manhã e a noite. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Via, a Moble, a Pets, a Lojas Renner e a Ômega Energia Mega 3. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, a RobbVist ficou assim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, um grande beijo a todo mundo e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde para os Seleções da Live de ontem e dá-lhe resultado aí, Semana Mad Max. Valeu, galera, beijão!